e preparados para mais uma edição de suíça na lupa então venha comigo hoje nós vamos ver um marchê de noel que as feirinhas de natal e vamos ter uma surpresa no finalzinho do dia Oi gente hoje o sol tá maravilhoso vai ser lindo lá na beira do lago de Montreux e agora a gente vai pegar o trem esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like para nos dar um apoio então já cheguei aqui na cidade de Montreux e a gente vai ver as feirinhas de Natal agora olha o cheirinho do vinho quente aqui o que é hã? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? people Gente, olha isso, eu lembro do Brasil Esse coqueiro, esse sol Gente, não sei aí, mas aqui já tô me sentindo no Natal Aqui já é Natal, tá maravilhoso Que chates, que lindos É um tricô suíço design Olha que coisa mais linda Feito aqui na Suíça É um tricô suíço design São lindos, são maravilhosos Ué, esse é lindo Ah, ele não é lugar mais Tem o... Gente, ele tá comendo mel, viu? É um tricô suíço design É um tricô suíço design Olha isso Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É incrível. As feirinhas ali atrás, eu estou aqui na beira do lago, aguardando o Papai Noel passar. Vem, Papai Noel, vem. Vem, Papai Noel, ele está vindo ali. Ai, Papai Noel, ai, que lindo. Vem, se vocês viram o Papai Noel passando aqui com o trenó, ai, que lindo. É muito emocionante. Os enfants, Tonel, c'est le plus forte, Hitler, qui apporte la lumière. Oui, vous avez bien conté, j'en ai nomé 8. Je vous souhaite une bonne fête de Noël à tous. Et soyez sage. Oh, de volta. Tchau, papai Noel. Tchau, papai Noel. Tô chegando aqui perto dele. Ele é grande, olha. Tchau, papai Noel. Tchau, papai Noel. Amém. 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 Parada agora para comer. Amém. 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 Bem. Se inscreva no canal. E se inscreva. Se inscreva no canal. Suíça na lupa.